Olá, meus queridos! Tudo bem? Tudo bem! Espero que é assim, tá certo? Então, vamos para a nossa disciplina de matemática com operação com fração, tá? Vamos iniciar a aula de hoje só com a adição com fração, tá bom? Depois da outra aula, nós vamos fazer a subtração com fração. Mas nessa aula de hoje, somente a adição com fração. Vamos lá? Operação com fração, né? O conteúdo é operação com fração. Então, vamos estudar primeiramente a adição com fração. As operações de adição e subtração com fração dependem do denominador, ou seja, depende da quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, tá? Então, as operações de adição e subtração com fração dependem do denominador, ou seja, depende da quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Vamos seguindo os meus corações. Primeira situação, exemplo de adição de fração na primeira situação. Olha, vamos ler junto com a quantia. 2 quinto mais 1 quinto é igual a 3 quinto. Então, vamos aqui à regra. Conservamos o denominador, porque eles são iguais. Então, conservamos o denominador. E somamos os numeradores. No caso aqui, é 2 mais 1. Então, vamos. 2 quinto mais 1 quinto é igual. Repetimos o denominador e somamos os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, a fração ficou 3 quinto. Vamos a outro exemplo. 7 dozeavos mais 5 dozeavos é igual a 12 dozeavos ou inteiro. Tá bom? Olha, 7 dozeavos mais 5 dozeavos. Repetimos o denominador, que é 12, né? E somamos os numeradores. 7 mais 5 é igual a 12. Então, a fração ficou 12 dozeavos ou inteiro. Outro exemplo, meus amores. 3 vinte e quatroavos mais 5 vinte e quatroavos mais 5 vinte e quatroavos. Denominador é igual, né? Conservamos o 24. Então, vamos. 3 mais 5, 8. Mais 5, 13. Então, a fração formou 13 vinte e quatroavos, tá? Vamos a outra fração. Vamos a outro exemplo, né? 4 nono mais 3 nono. Vamos repetir o denominador, o nove, né? Vamos conservar. E vamos adicionar 4 mais 3 é igual a 7. Então, a fração ficou 7 nono. Então, a tia já tá ajudando vocês aí nas atividades, viu? Olha o livro direitinho que está tudo ok aí. Vamos lá. A tia já tá ajudando alguma coisa. Segunda situação, quando os denominadores forem diferentes, olha. Quando os denominadores forem diferentes, é preciso torná-los iguais antes de resolver a operação de adição ou subtração. Utilizando as técnicas de redução de uma fração com o mesmo denominador. Vamos ver como fazer? Vamos, olha. Para resolver um quinto mais dois décimos, né? Denominadores diferentes, é preciso encontrar o MMC de 5 e 10. Está aqui. Então, vamos fazer o MMC, né? De 5 e 10. Vamos iniciar começando com 2, porque o número 10 é par. Então, 5 dividido por 2, nós já estudamos sobre isso, né? Então, ele não é, 5 não é divisível por 2. Então, repetimos o 5. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, já sabemos os números que vamos dividir, que é 5, né? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, nós pegamos o 2, trazemos para cá, colocamos o sinal de vezes e o 5 também vem para cá. Vamos agora multiplicar. 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, agora que encontramos o MMC de 5 e 10, devemos realizar o seguinte procedimento, né? Então, encontramos o denominador que é 10. Então, agora o que nós vamos fazer? Dividimos o denominador comum por cada denominador e multiplicamos o resultado por cada numerador. Olha, então, dividimos o denominador comum por cada denominador e multiplicamos o resultado por cada numerador. Vamos ver, meus amores, na prática. Então, vamos exibir isso aqui, olha. 2 terços mais 5 sétimos, né? Denominadores diferentes. Então, o que nós vamos fazer? 2, 3. 2, 3? Não, meus amores, é 2 terços. 2 terços mais 5 sétimos. Vamos procurar no MMC. Então, 3, 7. Vamos, pelo menor, né? É a ordem por 2, não é por 2, porque todos os dois aí são ímpas, né? Então, vamos por 3, olha. Vamos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 7, ele não é o divisor por 3. Então, nós vamos repetir, tá bom? Então, agora vamos dividir por 7, não é? O 1 aqui, nós só fazemos repetir, né? Nós já terminamos o número 3. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. Agora, vamos multiplicar, olha. Estão vendo? 3 vezes 7 é 21. Gente, nós encontramos o denominador. 21. Então, olha, 2 terços, né? Olha, 2 terços. Vamos trabalhar primeiro com o 2 terços. Olha, pegamos o denominador que encontramos através do MMC, que é o 21. Trazemos para cá, que é a regra que nós lemos, lembra? Dividimos com o denominador, que é 3, certo? E depois multiplicamos com o numerador, que é 2. Vou repetir. Encontramos o denominador através aqui do MMC, que é 21. Então, o denominador, né? Vai ser 21. Pegamos o 21, colocamos aqui, dividimos com o denominador, que é 3, e multiplicamos com o numerador, que é 2. Está aqui, olha. 21 dividido por 3, o denominador, vezes o 2, o numerador. Vamos responder, olha. 21 dividido por 3 são 7. 7 vezes 2 é igual a 14. Então, olha, essa primeira fração significa 14 e 21 aves. Agora, nós vamos trabalhar com 5 e 21 aves. Olha, está aqui ele. 5 e 7 não é igual a quê? 21, olha. Dividimos com o denominador, que é 7. E vamos multiplicar com o numerador, que é 5. Ficou 21 dividido por 7, né? Que é igual a 3. E 3 vezes 5 é igual a 15. Então, ficou 15 e 21 aves, olha. 2 terços é igual a 14 e 21 aves. Está ele aqui. 5 sétimo é igual a 15 e 21 aves. Está ele aqui. Então, denominadores iguais. O que é que nós vamos fazer? Repetir, conservar o denominador, que é 21, e somar os numeradores. 14 mais 15 é igual a 29. Entenderam como é? Quando os denominadores forem diferentes, temos que encontrar o denominador para que fique iguais através do MMC. Ok? Vamos, outros exemplos, ó. 5 dozeavos está no livro de vocês. E o tio já está ajudando nas atividades. 5 dozeavos mais 3 oitados, né? Então, pegamos o 12 e o 8, vamos dividir para encontrar o denominador igual, olha. 12, né? Os dois são pares, colocamos o número 2 aqui. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. Vamos continuar dividindo por 2, porque são pares. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Vamos continuar com 2, porque ainda tem um par. Aqui o 3 não é, nós repetimos. Estão vendo aqui, bem bonitinho. Então, 2 dividido por 2, 1. Ficou 3, né, gente? Então, vamos dividir, claro, com 3. 3 dividido por 3, 1. E repetimos no 1. Quando chegamos no 1, acabou. Vamos pegar o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Encontramos o denominador, que vai ser agora iguais, não é mesmo? Pegamos o 5, 12 ágeos. Então, vamos fazer assim, né? Lembra? O 24, vamos fazer para cá. E dividir com o denominador, que é 12. E multiplicar com o número 5, que é o numerador. Então, vamos resolver. 24 dividido por 12, 24 dividido por 12, 2. 2 vezes 5, 10. Então, a fração foi formada. 5, 12 ágeos é igual a 10 de 4 ágeos. Vamos agora aqui para o 3 oitavo. 3 oitavo é igual, vamos lá. 24, que nós vemos para cá. E dividimos com o denominador. E multiplicamos pelo numerador, que é 3. Vamos agora resolver. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 oitavo é igual a 9 vinte e quatro ágeos. Agora, vamos pegar 10 vinte e quatro ágeos, trazer para cá. 9 vinte e quatro ágeos, trazer para cá. E denominadores iguais. Repetimos, né? Conservamos agora, sim, que está igual 24. E vamos somar. 10 mais 9 é igual a 19. Está certo, meus amores? Então, é um processo bem legal de fazer. É só prestar atenção. E também, como a tia sempre fala, estudar a tabuada, tá? A tabuada é bastante importante. Então, a tia já ajudou algumas questões aí do livro de vocês. Página 130, questões 1 e 2. E 131, questão 4, só as duas primeiras colunas. E questão B e questão 5, com as letras A, B. E vocês estão vendo aí direitinho. Vamos responder e estudar, tá bom? Vamos lá? Até logo! Tchau! Tchau!